Fala galera do nosso canal José Leandro, fala galera, diretoria não tem que ir por cabeça de torcida, não tem que ir, diretoria tem que ser profissional, que essa diretoria não é, mas antes eu queria que vocês assinassem o meu canal, dessem o like, ativassem o sininho, dá-lhe José Leandro Neto, diretoria de futebol do tamanho que é o clube do Flamengo, não tem que ir por cabeça de torcedor, torcedor queria porque queria vá por vá, por vá, por vá, por vá, e aí, o cara há dois anos não joga nada lá, e aí, tá jogando o que tá jogando lá, nada, mas a torcida queria, porque era o vá, por vá, por vá, por, diretoria quer que espere em JJ até maio, pra quando chegar disputar amistoso, tá eliminado de tudo, e a diretoria quer, diretoria não tem que ir por cabeça de torcida, torcida muda de opinião igual como muda de camisa, tá entendendo, diretoria não tem que se preocupar com pressão de torcida não, tem que fazer o trabalho profissional, por isso que o Flamengo tá onde tá hoje, porque vai por cabeça de torcida, contrata jogador porque torcida quer, espera até porque torcida quer, não tem que ir por cabeça de torcida, torcida ela vai de acordo com a maré, então tem que ser profissional, esqueça o negócio de torcida, não espera JJ, não traga mais jogador porque torcida quer, faça um trabalho profissional, senão o Flamengo vai ficar sempre nessa... Vou ficar calado, dá-lhe José Leandro Neto. E aí E aí E aí Obrigado.